Uma parceria importante entre o governo do Maranhão, a GED, Senar e Escolas Públicas de Codó desenvolve um projeto de aprendizagem para crianças do ensino infantil, no qual proporcionam a eles um conhecimento mais aprofundado na preservação do meio ambiente. Durante toda a manhã desta sexta-feira, todos estiveram reunidos no estande da GED no Parque de Exposição Walter Zaidan, para participar da palestra educativa. Essas palestras são super importantes porque a gente faz esse trabalho com as crianças, porque a gente entende que fazendo esse trabalho com elas, elas vão chegar em casa, elas vão explicar para o papai, para a mamãe, para os vizinhos, e elas são agentes transformadoras de opiniões. O que ela vê em casa que o pai ou a mãe faz errado, ela já vai aprender aqui e já vai ensinar da forma correta, e ela vai crescer com esse entendimento. Então hoje nós estamos aqui fazendo esse trabalho de educação, porque nós acreditamos que as crianças são principais agentes transformadores de opiniões. No momento, todos puderam fazer perguntas e participarem de um momento descontraído com o show de fantoches. Para esta coordenadora do Senar do Maranhão, é satisfatório ver crianças recebendo mais informações sobre o meio ambiente e de como cuidar da natureza. A importância da educação ambiental para as crianças, para tornar a educação ambiental como uma atividade cotidiana, que elas possam ter consciência e atitudes voltadas para a preservação, conservação do meio ambiente, e que não essa disciplina não seja algo, como se diz, aleatório. Porque todo dia elas têm atitudes voltadas para a preservação da água, a questão dos resíduos sólidos. Hoje eu vim trabalhar com a questão dos resíduos sólidos, a importância da coleta seletiva, a importância da questão da preservação e a destinação final dos resíduos. Porque a coleta seletiva hoje, nem 70% do nosso estado hoje trabalha nessa questão da coleta seletiva, que a destinação deveria ser a destinação correta para os nossos resíduos. Então, a atitude voltada para a criança visa a conscientização e as, como se diz, as atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. Na Agéria, a gente não trabalha somente a questão da fiscalização e das punições. A gente tem esse trabalho da educação sanitária e a gente sempre dá importância em trabalhar com as crianças, porque é um pessoal que está se formando. É muito mais fácil trabalhar com a criança que vai desenvolver o conhecimento do que tentar modificar o conhecimento de quem já está acostumado a trabalhar com certas coisas. Então, a gente trabalha com elas. Elas chegam em casa, repassam esses conhecimentos para os pais, fazem cobrança para os pais no período certo de vacina, ou então certos cuidados que tem que se tomar. E é muito mais fácil trabalhar com esse público que está em desenvolvimento. Então, a gente não perde as oportunidades nessas feiras de trabalhar com esse pessoal. Agora, essas parcerias da AGED e também do governo do Maranhão é muito importante também. Com certeza. Sem parceria, a gente não consegue nada. O governo do Maranhão tem estimulado também nossas ações. E a gente tem trabalhado e conseguido desenvolver nossos trabalhos aqui com facilidade e sempre procurando atender o maior público possível. Não só as crianças, mas os produtores. Sociedade civil, que é muito importante também tomar conhecimento da importância do nosso trabalho, porque o Maranhão é um estado completamente agropecuário. Uma das atividades mais importantes do Maranhão é a agropecuária. Então, a gente tem que fortalecer esse setor e precisa das parcerias. municípios, estado, entidades federais. Todo mundo tem que estar junto com a gente para a gente poder avançar.